Nos últimos dias, o mundo tem parado para observar as questões políticas e sociais do Afeganistão, país que foi tomado quase por completo pelo Talibã. Mas antes de falar sobre o grupo extremista, é importante falar sobre o país. O Afeganistão está localizado no centro da Ásia, mais precisamente no Oriente Médio, e faz fronteira com o Irã, Paquistão e China, por exemplo. Historicamente, o país, que tem mais de 30 milhões de habitantes, está em uma das regiões mais conflituosas do mundo. Em 2001, ficou livre dos Talibãs após a invasão dos Estados Unidos, como uma resposta aos atentados terroristas daquele ano. Após os ataques de 11 de setembro e a recusa do regime Talibã em entregar o Zama Bin Laden, Washington e seus aliados da OTAN lançaram uma ampla operação militar. Em dezembro daquele mesmo ano, os líderes do Talibã fugiram para o sul e leste do país e também para o Paquistão. Em 2004, o Afeganistão registrou eleições diretas para presidente e o último foi eleito em 2019. Vale ressaltar também que a maior cidade do país é a capital, Cabul, e que a religião islâmica tem forte influência no Afeganistão, já que mais de 90% da população pratica o Islã. Agora que você já entendeu a questão geográfica e política do Afeganistão, vamos falar sobre o Talibã, movimento que governou o país entre 1996 e 2001, impondo uma ultra-rigorosa lei islâmica que proibia jogos, músicas, fotos ou televisão. Neste período, por exemplo, as mulheres eram proibidas de sair sem a companhia de um homem e as meninas não podiam ir à escola. Além disso, cenas de execução aconteciam em público. Por estes motivos, a população teme com o retorno do grupo ao poder. Os talibãs eram formados nas madrasas do país vizinho, o Paquistão, e eram liderados pelo misterioso Bulamar Mohamed Omar, que morreu em 2003. Vale lembrar que a expulsão dos talibãs aconteceu há 20 anos, devido a uma coalizão liderada por Washington. No começo de agosto de 2021, e em apenas 10 dias, o Talibã assumiu o controle de quase todo o país. O grupo começou uma ofensiva em maio deste ano, aproveitando o início da retirada das tropas americanas e estrangeiras. E a capital foi tomada no dia 15 de agosto de 2021, horas depois que o presidente fugiu para o exterior. Em uma rede social, o líder afirmou que os talibãs venceram e garantiu ter derrichado o Afeganistão para evitar um banho de sangue. Na outra ponta, em um vídeo também divulgado em uma rede social, o porta-voz dos talibãs afirmou que unidades militares do Emirado Islâmico do Afeganistão entraram na cidade para garantir a segurança e que o avanço do grupo continua normalmente. Ele pediu que os combatentes permaneçam disciplinados após assumirem o controle da capital. O talibã tenta transmitir uma imagem mais moderada e tem prometido repetidamente que, se voltar ao poder, respeitará os direitos humanos, especialmente o das mulheres, de acordo com os valores islâmicos. Após a invasão do grupo à capital, cenas de desespero foram registradas nas pistas do aeroporto de Cabu. Muitos afegãos, inclusive crianças e jovens, estavam tentando fugir do país, já que temem que os insurgentes instaurem o mesmo regime de quando governaram. Os países europeus lutam para retirar os seus cidadãos e funcionários locais de Cabu em meio ao caos que toma conta do aeroporto da capital afegã, assim como os Estados Unidos. A China, que compartilha 76 quilômetros de fronteira com o Afeganistão, afirmou que deseja manter relações amistosas com os talibãs. Para conferir outras informações, é só acessar os sites do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Não esquece de nos ajudar deixando um like neste vídeo e compartilhando o conteúdo com os amigos. e compartilhando o conteúdo com os amigos.